Dizem-nos, seja f de x igual a g de x sobre x ao quadrado menos x menos 6, onde g de x é um polinómio. Qual dos seguintes gráficos pode representar a função f? E dizem-nos ainda que as retas a tracejado representam assíntotas. Depois temos 4 respostas possíveis. Como sempre, parem o vídeo e tentem identificar a opção correta sozinhos. E se não souberem agora como avançar, mas durante o resto do vídeo acharem que já o conseguem fazer, parem o vídeo em qualquer outra altura. É importante que se envolvam na resolução. Vamos então avançar juntos. Este é um exercício interessante. Conhecemos o denominador desta função racional, mas sobre o numerador sabemos apenas que se trata de um polinómio. Portanto, vamos ter que pensar que informação conseguimos retirar ou determinar a partir do denominador de uma função racional. E o que é que sabemos? Sabemos que os valores de x que anularem o denominador não vão poder pertencer ao domínio da função. E que esses valores de x irão corresponder ou a assíntotas verticais ao gráfico da função, ou simplesmente a uma interrupção no gráfico da função, e que costuma ser representada graficamente por uma destas bolas abertas. Vamos então determinar os valores de x que anulam o denominador. E para fazer isso, podemos fatorizar este polinómio. Podemos igualá-lo a zero e recorrer à fórmula resolvente para equações de segundo grau, ou podemos também encontrar dois números cujo produto seja menos 6, o valor do termo independente, e a soma seja menos 1, o valor do coeficiente do termo de primeiro grau. E menos 3 e 2 funcionam. Menos 6 é igual a menos 3 vezes 2, e menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Portanto, podemos reescrever a função f como f de x igual a g de x sobre x menos 3 vezes x mais 2. Assim, x igual a 3 e x igual a menos 2 anulam o denominador. Portanto, ficamos a saber que o maior domínio que a função f poderá ter será dado por r, exceto 3 e menos 2. Para saber mais especificamente o que acontece à função em cada um destes valores de x, precisávamos também de conhecer o numerador. Se um valor anular o denominador, mas não o numerador, vamos ter uma assíntota vertical ao gráfico. Se anular tanto o denominador como o numerador, poderemos também ter uma assíntota vertical ou ter apenas uma interrupção no gráfico. Vamos então olhar para as hipóteses que temos e procurar o gráfico onde x igual a 3 e x igual a menos 2 não pertençam ao domínio da função representada. Na hipótese A, temos uma assíntota vertical e esta encontra-se em x igual a menos 2. Esta reta corresponde a x igual a menos 2 e isso vai ao encontro de uma das condições que queremos verificar. E o que acontece em x igual a 3? Bem, aqui em x igual a 3, a função é contínua. Está definida para x igual a 3, pelo que, neste caso, este valor pertence ao domínio da função, ao contrário do que procurávamos. Assim, apesar deste gráfico ter uma assíntota vertical num local que nos interessa, como temos o 3 a pertencer ao domínio, podemos excluir esta hipótese. Hipótese B. Ora, aqui já temos duas assíntotas verticais, o que nos pode interessar. Uma está em x igual a menos 2, como procuramos, mas a outra encontra-se em x igual a 4 e não em x igual a 3. E não é isso que procuramos. Neste gráfico, tal como acontecia no anterior, a função está definida para x igual a 3. Parece que quando x é igual a 3, y corresponde a zero. Mas na função que procuramos, f de 3 não é igual a zero. A função não está sequer definida para x igual a 3. Por isso, podemos também excluir esta hipótese. Em x igual a 3 e em x igual a menos 2, precisamos de ter ou uma assíntota vertical ao gráfico, ou uma interrupção do gráfico. Ok, hipótese C. Aqui temos novamente uma assíntota vertical em x igual a menos 2. E já dissemos que isto vai ao encontro do que procuramos. E temos aqui uma bola aberta em x igual a 3, que nos indica que a função não está definida para este valor de x. Portanto, este gráfico representa uma função que não está definida nem para x igual a menos 2, nem para x igual a 3. E é isso mesmo que procuramos. Qualquer um desses valores de x anulam o denominador de f e, por isso, a função f não está definida para estes valores. Esses valores não pertencem ao domínio de f. A hipótese C parece ser a resposta correta. E considerando este gráfico, até ficamos a saber que a função poderia ser escrita na forma f de x igual a x menos 3 vezes um outro polinómio que não conhecemos sobre x menos 3 vezes x mais 2. E sabemos isto porque se temos aqui um valor em x igual a 3 que não pertence ao domínio, mas também não corresponde a uma assíntota vertical, então este será um valor de x que anula tanto o denominador como o numerador. Por isso, encontramos a nossa resposta. Mas já agora vamos também analisar o último gráfico. Na hipótese D, temos duas assíntotas verticais, que era algo que poderia corresponder ao que procurávamos. Mas essas assíntotas encontram-se em x igual a menos 1. Aqui temos o menos 2, por isso aqui deve ser o menos 1. E aqui temos a assíntota em x igual a 6. E nenhum destes valores de x corresponde ao que precisávamos. E por isso também podemos excluir esta hipótese. E temos a certeza que a hipótese C é a resposta correta.